Música Música Aray lai jao ane yaad maari haach wien raak jay Música Aray lai jao ane yaad maari haach wien raak jay Maari moho hat me aambari raak Música Aray lai jaan maari haach wien raak jay Maari naari ��u Maari naari yaan naari yao ane yao 1961 Mãe, Mãe, Mãe. Jovem 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 Ah Ah Gael Gael Vai e aqui Ah Aridão Aridão Yo Tio Tchau, tchau. A CIDADE NOVA Amém. 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 Capiscei, no mundo vai sair Dia velha, eu vou passar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?